E aí pessoal de Suave, eu sou o Natan E eu tô aqui com a ilustre presença do meu amigão, o Noylan Eu, tudo bom? E aí pessoal, sou eu o Noylan Hoje vamos fazer uma coisa incrível Eu vou construir uma casa embaixo da árvore E o Noylan vai construir uma casa em cima da árvore E vocês precisam votar qual ficou melhor no final do vídeo, claro É, e já deixa o like que eu tô fazendo a minha dança do pop Desculpa aí galera por esse corte aí Eu apertei o botão sem querer querendo Bem na hora da minha música, né meu? Pode dançar, pode dançar, Bob Construy Noylan Bob, Bob Construy Noylan, eu sou lindo Ô Noylan, eu vou ficar com essa árvorezinha porque eu tô mais perto Tá certo Tá bom, vai lá pra outra Eu vou ali do lado então, tá Ah não, eu vou construir em cima ou embaixo? Em cima Ah, então eu vou fazer essa daqui, ó Qual, escolhe aí Pode ser, pode ser, aí também é uma árvore bem grande Bem cheia na verdade É, e bonita Sabe o que eu já fiz na casa em cima da árvore? Eu lembrei agora Ah não, meu Deus Sim, eu sou pró nisso porque na verdade eu já fiz Na realidade tem muito tempo até Eu tava fazendo uma série com uns amigos, sabe? Entendi, entendi Dobrevivência Aí eu construí minha casa bonita Sei, sei, sei É sério, tô falando Mentiroso Calma, um, dois, três, quatro Aqui também Pera aí, eu sei que vocês não tão vendo muita coisa Então eu vou dar um efeito de visão noturna pra mim Pera aí, dezesseis Um, dois, três, quatro, cinco Seis Pronto, foi Oito, nove, dez Ai, não, tá dando errado Um, dois, três, quatro Vamos lá, hein, olha Quero ver qual caso vai ficar melhor Nossa Um Ai, ai, ai Calma Dois Três Ah, não, deu certo Deu certo Eu tô feliz agora E quatro Pronto Vai ter quatro pra um lado Quatro pro outro E nove pra frente Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Pronto O que foi, Nylon? Acho que o Nylon caiu, hein, galera Mas tudo bem, vamos lá Aí marca aqui E marca aqui Pera aí, bota um bloco aqui E dá um Barra, barra, sete Vai, fala de novo Fala de novo, fala de novo Noila Você não me ouviu? Não, não te ouvi Ah, é porque Tá dando a nostalgia Da vez que eu construí Uma casa bonitona Na árvore, viu Ele tá mentindo Eu tenho certeza Que ele tá mentindo É sério Sei Finge que acredito, tá Nossa, e sabe o que é o mais bonito? O que? Parou, 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 parou Então quer dizer que você ainda não deixou o like E nem se inscreveu? Hum Eu tô de olho, hein Eu tô de olho Agora eu vou te dar uma nova chance Eu vou contar até cinco E eu espero que você deixe o like E se inscreva no canal Então vamos lá, vai Um Dois Três Quatro Cinco E aí? Você conseguiu? Se sim Comenta aí nos comentários Se você não conseguiu Faz tudo agora Porque a gente precisa chegar Aos 10 mil inscritos E é isso Agora continue com o vídeo Porque a árvore que eu peguei Ela tá na divisão entre dois biomas O bioma de floresta E o de pando Aham, sei Eu tô falando Você vai ver Eu tô vendo Aqui mesmo Meu Deus Muito bonito Num lado da casa tá tipo Amarelo E o outro verde E o outro verde É, tudo verde Tudo multi Vai, vamos lá É, a multi é que vai gostar desse vídeo Quando ela vir Calma Pega o concretinho É 251, né Isso, 251 Caraca, acertei de primeiro, hein Barra, barra 7 251 Pronto Temos um teto Eu também tenho um teto Você tem um chão, na verdade E um teto Pode ser, vai Pode ser que sim Tá, aí eu posso fazer uma passagemzinha Infelizmente aqui não tá com carpentes, né Ainda a gente não colocou Não, ainda não Mas tudo bem Então só vou colocar uma escadinha descendo aqui na árvore Ó, ó Ó, ó Casa embaixo da árvore Galera, agora comenta Se você já teve algum sonho na sua vida Que você morava em uma casa na árvore Ou alguma coisa do tipo Ah, eu já quis, viu Teve Ai, quando eu era tipo assim Menor Quando eu era menorzinho, é Meu sonho era construir uma árvore Eu já construí uma casa na árvore Só que não ficou tão boa Na vida real Na vida real Tá brincando? É sério Eu coloquei madeira Eu coloquei uns colchões Aí a gente ficava de noite com as lanterninhas É muito legal na tela Nossa Eu vou enfeitar o meu tudo verde Pra ficar no tema árvore Vamos lá 159 Até porque não precisa ser assim Não precisa Tipo assim, especificamente ser Uma casa É, exatamente Pode ser só um apoio Um cantinho Um cantinho É, um colchão Pra você deitar Em cima da árvore Legal Verde, vamos lá E é isso aí Vamos lá, galera Será que o Bob Construtor Nolha Vai ser o melhor construtor dessa vez? Acho que não, hein Lógico que sim Porque o Bob Construtor Nolha Sempre é o melhor construtor da vez Não sei não, hein Eu sei, viu Eu sei Aí você acha que não, meu Vai achando, viu Vai achando mesmo Vai achando mesmo Ai, ai Então parece 13 Nossa, ficou bem parecido O que que tá acabando os blocos aqui? Não sei Vamos lá Calma É, pronto Fiz o meu cantinho todo verdinho Pronto, ó Já aqui É um cantinho todo verde Agora eu preciso decorar ele Eu vou decorar ele bem rápido Ó, galera Essa é a casa Embaixo da árvore Vamos lá Tá bom E é a casa do Nolha Em cima da árvore Nossa Ô Nolha Tu vai colocar vidro não, né? Ah, não Eu não queria não Obrigado pela ideia Não, não Vai ficar muito feio Um vidro dentro de uma árvore É, eu sei Até porque não Mas porque dá pra ver Entre as folhas aqui Não precisa de um vidrão, né? Verdade, sim, sim, sim Calma Agora eu preciso aprender a decorar Galera, esse molde aqui Ele é um pouco novo pra mim Eu ainda não sei decorar muito bem Mas eu tenho uns itens legais É, cara Olha a galera O Bob Costinória já é Já é pró nesse aqui, né? Bob Costinória É claro É claro É claro Sei, sei Calma Agora eu posso fazer uma cozinha Aqui Ai, que top, meu Já sei Já sei Tive a ideia Tive a ideia Vou fazer bem tema árvore mesmo Vai Coloca Folha de carvalho aqui Folha de carvalho aqui Vai ser tipo um cantinho mesmo Só pra, sei lá Descansar Tirar o cochilo Fazer uma coisinha assim Ai, aqui A gente vai colocar Ah, entendi Vidro Peraí, vidro não Água Vai ficar top Ai, ai Vou colocar água aqui Pronto Ai, vou colocar água aqui também E água aqui também Deixa eu pegar água Balde De água Cadê? Aqui, boa Nossa, noilinho meu Tá ficando muito bom, hein? Meu Deus Tá mesmo? Tá mesmo Prometo, prometo Vamos lá, calma Então vamos ver, hein? Ai, fiz caquinha Calma Eita Fiz caquinha sem querer carer Não foi só eu falar que tava bom Mas eu já ajeitei Já ajeitei Vamos lá Ajeito isso aqui também Beleza Ai, ai Nossa, o meu tá ficando top demais Hum, sei Agora eu vou botar Duvido, galera Duvido Vamos lá, calma Vai duvidando aí Vai pagar com a língua Viu, Natanzinho? Hum, sei, sei A minha casa Ela vai ficar apertadinha Mas vai acomodar demais Porque, meu Olha que top Entendi, entendi Ai, ficou lindo Já terminei Pronto, amei Já ama a casa Inclusive, eu vou tá alugando essa casa Quem quiser morar aqui É só pagar um aluguel de Dois hambúrgueres por mês Vocês podem morar aqui Olha só Eu também vou fazer essa propaganda Vai Quem quiser morar na minha casinha Humilde embaixo da árvore É só me pagar uma pizza de calabresa Ai, ai Eu gosto, hein, de pizza de calabresa Meu Deus, minha pizza favorita Ai, Natan Eu, eu Tá bom, tá bom Todo mundo sabe que a de frango com catupiry é melhor Mas eu vou deixar Não Não Galera, agora eu quero que vocês votem Dizendo que a pizza de calabresa é melhor Não, dizendo que a pizza de calabresa é melhor Tem que ver qual que eles acham melhor Não, não, não Cada um comenta qual que acha melhor Cada um pode achar a pizza que quiser melhor Te vira Não, não A pizza de calabresa é muito melhor Muito mais gostosa Não, não Tem essa história que não Inclusive, eu comi uma hoje Tava muito boa Natanzi, não vai brigar aqui? Natanzi, eu tô falando Tava muito boa a minha pizza de calabresa Não, vamos brigar aqui Sabe por que a minha pizza de calabresa tava muito boa? Por quê? Porque foi preparada pelo chef, Natan Bob Bob e o Natan com o cozinheiro? Não, o chef é o Natan com o cozinheiro Tá bom Tá bom, tá bom Beleza, vamos lá Caraca Ah, terminei Eu posso olhar a sua construção agora? Já terminou? O Bob e o Bolsonaro não perde tempo, Natanzi Ah, tá bom Calma, ainda tô decorando Tenha calma aí Espera um pouquinho, segundinhos Vou colocar algumas coisas na parede Já sei Vou pegar um instante Será que tem? Oh, isso aqui é legal também Ai, que ficou lindo O melhor dessa casa aqui É porque Quando tá de dia É, não precisa de iluminação, né? Porque o sol já ilumina Ou seja, tem a iluminação natural Entendi E de noite Fica tudo escuro Ah, não, pera Ah, eu preciso de uma luz, então É verdade Pegue umas tochinhas aí Eu também vou botar umas tochinhas Vou botar um poste aqui Um poste dentro de uma árvore Isso aí vai ser muito bom Em cima da árvore, Natanzi O que mais que eu posso colocar aqui? Pensa, Natanzi Eu não sou muito bom em decorar É... Calma É, deixa eu pegar uma manha Vou botar uma caminha aqui Tô nem aí Vou botar uma cama mesmo Um sofá Um sofá boa Um sofá amarelinho pra mim Calma Bota um aqui Bota um aqui Aí vou colocar um carpete Ah, posso botar uma mesinha também Pode ser essa mesinha aqui Com cadeirinha Pronto Acho que tá ficando bom, hein? Ó, ó Calma, Natanzi É, eu tenho uma declaração pra fazer Fala, fala, Natanzi Eu já acabei Ah, não Meu Deus Tive uma ideia aqui Muito top Pega um balde de água E eu vou fazer como se fosse uma... Como é o nome daquele canto que sai água? É chafariz? Como é que é? É chafariz Tem chafariz também Vou fazer um chafariz Uma fonte É, vou fazer uma fontezinha aqui Ó, ó Ó Que vintage, mano Que vintage Meu Deus Não sei nem o que é isso Mas tudo bem Que vintage Não é, Natanzi Tá, pera Eu preciso colocar mais alguma coisinha aqui Ah, vou botar um PC Gamer Embaixo de uma árvore Por que não? Calma É lógico Não vai ter nem sinal direito A gente precisa botar uma TVzinha, né? Porque precisa assistir TV Né? Essas coisas assim Normal É, TVzinha O que mais? A gente coloca um abajur Amarelinho Cadê? Pega isso aqui, ó Como se fosse um frigobar Não, peraí Aqui ficou muito ruim Aqui Ah, não tem como colocar Tem como sim Boa O que? É, abajur Coloca um abajurzinho Ah, legal Top, top Ficou muito legal Ai, que mais que tem numa casa? Tem uma cozinha Deixa eu ver onde é que eu posso fazer uma cozinhazinha Cozinhazinha Meu Deus Cozinhazinha é legal O que é isso? Que bloco é esse? Nifty Blocks? É um novo bloco É um novo mod Olha Gostei Esse é legal Tem uns blocos bem bonitos nele Gostei mesmo Mas não tinha visto Se eu mais visto antes Eu tinha feito desse bloco Xiii É, pois é, pois é, pois é Calma Vamos logo, Natan Eu quero ver Calma, eu tô fazendo minha cozinhazinha Calma, deixa eu fazer cozinhazinha Cozinhazinha Tá bom então, né, Natan Esse Natan é enrolado Não, Nolinha Você tem que entender que é assim Que as coisas funcionam na vida, né? Não, mas não pode ser assim Ó, ó, que top Cozinhazinha feita Cozinhazinha Pronto Ai, ai Aí eu vou botar um faqueirinho aqui Uma cenourinha pro pig meu E eu acho que eu terminei Na verdade já faltou alguma coisa Acho que um carpete Carpete Pronto, pronto Terminei Eu não era Terminei, terminei, terminei Não, não Eu tô aqui embaixo Eu tô aqui já na porta Não Pera Parou, 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 parou Tampa aí, tampa aí Tampa aí Vamos lá ver a minha agora Vamos lá, vamos lá Cadê, cadê Nossa, eu tô muito ansioso, hein, galera Agora chegou a hora de vocês comentarem Qual casa ficou melhor Aí em cima da árvore Aí embaixo da Não Gostei já Já gostei da escadinha Ó, sobe, sobe, sobe Sobe Nossa, que top Vamos lá, vamos lá Caraca, Nona Que isso Sim, ó É bem apertado Igual eu falei Eu tenho o quarto Aí tem a cozinha Gostei, gostei muito Aí tem a cozinhazinha Literalmente, né Tem pouca coisa Cozinhazinha aqui Pouca coisa Aí não tem mais coisa Que na minha cozinha Eu esqueci de botar geladeira Nossa Eu esqueci de botar geladeira Na cozinha É, pois é Tem um tapetinho E o computador Mas, Nona Não tem fio elétrico aqui Como é que você fez isso É porque eu não fiz a instalação ainda Do Da internet Não, mas não tem como Colocar a internet Numa árvore Lógico que tem Só passar o cabo Ah, não sabia disso Tá Agora, Nona Não se decepcione Porque a minha ficou Muito boa também Eu só preciso ter umas aulas De como vou Com licença Decorar com o professor Nolinho Uau Olha aí, ó Nossa Que vintage Ó, que vintage, mano Eu não sei nem o que é vintage Mas ficou vintage mesmo Ficou vintage Ficou mó bom Nossa, ficou top Ficou top demais Ficou bonita, viu Pra você relaxar Ficar de boena Eu acho que você é bom, viu Eu acho que você é bom Ah, se o Bob Corso Nolio falou isso Agora eu tô muito animada Agora eu sei que eu tenho futuro Tá, galera Chegou a hora de vocês comentarem Qual casa você preferiu A embaixo da árvore Ou a em cima da árvore É muito importante isso E não se esquece Dar uma passadinha No canal do Nolio Se você ainda não conhece ele Se você ainda não conhece ele Dar uma passadinha lá Que eu acho difícil, né Mas vamos lá Que o Bob Corso Nolio Ele arrasa, hein, galera É isso aí Dá o like, se inscreve E não se esquece De ativar o sininho Das notificações Um beijinho para as meninas Um abraço para os meninos Um bacalhau para os meninos Um beijo para os meninos Um abraço para os meninos Exatamente Eu tô atrapalhando o Natan Tchau, galera Tchau, galera Tchau Comenta, comenta, comenta Tchau, tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti